Existe uma pessoa que viaja pelo mundo e consegue visitar todas as crianças, onde quer que estejam. Quem pode ser? Sim, é ele mesmo, o Papai Noel. Ele roda o mundo todo para que cada criança receba o presente dos sonhos. Ai, consegui sair. Nossa, quase fico entalado. Pedro Henrique, Helena, Stella. Olá crianças, que bom ver vocês. Como vocês podem ver, a entrega dos presentes de Natal já começou. Peraí, que tal dar uma olhada nos presentes que preparamos para vocês? Deixem-me ver. Olha, uma foto de vocês. Que legal, mas não encontrei os seus presentes aqui na minha lista. Será que os duendes esqueceram? Isso nunca acontece. Não se preocupem, tudo será resolvido. Vamos para a fábrica de presentes. Que cheiro de queimado é esse? Olá, queridos duendes. Estou de volta. Largo-se, largo. É bom presentear. Eu amo o meu trabalho. Pedro Henrique, Helena, Stella. Já sei como encontrar os presentes. Existe um lugar mágico escondido nesta casa. E lá, vamos desvendar esse mistério. Sigam-me. Esta é a minha biblioteca mágica. Nestas estantes, existem livros sobre cada criança. Oh, acho que esse é o livro de vocês. Parece que quer nos mostrar algo. O que será? É aqui que vocês moram, certo? O que mais temos sobre vocês? Pedro Henrique, Helena, Stella. Eu sei que vocês são crianças maravilhosas. Ouvi dizer que vocês adoram brincar com seus brinquedos. Legal. Adorei. Agora, vamos em frente, né? É uma longa caminhada. Um lanchinho cairia bem. Quem sabe até uma soneca. Logo, logo, encontraremos os seus presentes. Oh, olha só quem está por aqui. Serafina e Jurubeba. Olha que fofura. Encontro com vocês daqui a pouco, hein? Tchau, tchau. Queridas crianças. Em algum lugar por aqui, existe uma passagem secreta para a fábrica de presentes. Apenas o duende guardião pode nos deixar entrar. Tomara que ele esteja de bom humor. Duende guardião, podemos entrar? Ok, ok, entendi. A senha para entrar é a idade da criança mais velha. Pedro Henrique. Quantos anos você tem? Ah, é mesmo? Você já tem... Cinco anos de idade. Conseguimos! A senha funcionou. Vamos lá. Queridas crianças. Esta é a nossa famosa fábrica. É aqui que preparamos os presentes para as crianças do mundo todo. Que tal dar uma espiadinha? Esta é a nossa máquina mágica fazedora de presentes. Vamos descobrir onde estão os de vocês. Querida duende-chefe, dê uma olhada nesta foto. Preparamos presentes para estas crianças? Só um minutinho. Vamos conferir. Hã? Nada? É, calma. Temos certeza que iremos encontrar. E aí? É mesmo? Sério? Conseguimos! Que maravilha! Encontramos os presentes. Agora só falta conferir se os nomes de vocês estão na lista de crianças comportadas. Para isso, preciso ir ao meu escritório. Vocês podem me ajudar? Precisamos bater palmas e falar bem alto. Mágica no ar me faz mudar de lugar. Mágica no ar, faz mudar de lugar. Mágica no ar, faz mudar de lugar. Uhul! Chegamos! Como é gostoso estar pertinho da lareira. Talvez seja melhor descansarmos um pouquinho. Sim, sim. Afinal, também temos que nos cuidar. Uma boa saúde é essencial. Oh, esses são os meus pequenos ajudantes. Nos divertimos muito. Ah, seus danadinhos. Comeram a minha torta de maçã e não sobrou nadinha para mim. Ei, estou falando com vocês. Estão fingindo não me ouvir, como sempre. Oh, olá, Eric. Você pode me ajudar com o livro? Pedro Henrique, Helena, Stella. Eu acho maravilhoso que vocês sempre têm um sorriso no rosto. Eu também sei que vocês gostam de brincar juntos. Ouvi dizer que, às vezes, vocês comem muitos doces. Vocês, é verdade? Vocês vão se esforçar para melhorar? Prometem? Também tenho um pedido especial para vocês. Guardem seus brinquedos após a brincadeira. E agora, eu quero mostrar algo muito especial. Vocês sabem, quem ama vocês com todo o coração? Hum? Querem ver? Olhem só. Como é bom se sentir especial. Oh, é maravilhoso. Assim que puderem, lembrem-se de dar um grande abraço em quem amam. Hum? E agora, a parte mais importante. Vamos perguntar aos duendes que acompanham vocês o ano todo, se estão na lista de crianças comportadas. Queridos duendes, é a hora da decisão. E aí? O que acharam? Já decidiram? Queremos saber. Sim? É mesmo? Viva! Muito bem! Que fantástico! Estou muito orgulhoso de vocês, crianças maravilhosas! Os meus duendes também estão muito felizes. Continuem assim. Com toda certeza, vocês pertencem a esta lista. Parabéns! Oh, preciso me despedir agora. Até breve! Feliz Natal! Tchau, tchau! Feliz Natal! Tchau, tchau!